Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 27 de novembro. No próximo sábado, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma data criada para alertar sobre a importância da prevenção. Desde 1980, foram registrados no Brasil 926 mil casos de AIDS. Os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que desde 2012 tem caído o número de detecção da doença. Para o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, é preciso observar as conquistas e refletir sobre os desafios, especialmente no caso dos jovens, onde a incidência da doença tem sido maior. Esse momento para nós, após esses 30 anos de luta contra a doença, é um momento de uma grande reflexão pelos avanços que temos conseguido. O Brasil tem sido uma referência mundial na questão do HIV, da AIDS, naquilo que nós temos proporcionado à nossa sociedade, naquilo que nós conseguimos reduzir da questão da mortalidade e do avanço da doença, ou até mesmo na solução daqueles que têm ou que portam a doença. É um momento também de, além da comemoração, um momento também de uma reflexão sobre o que podemos ainda fazer, aquilo que podemos alertar, as prevenções que devemos recomendar sempre, a atenção que nós devemos ter com os nossos jovens, principalmente, no momento em que nós formos olhar a incidência de novos casos. E por falar em saúde, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir 144 mil toneladas de açúcar até 2022 nos alimentos industrializados. A reportagem é de Ricardo Ferraz. Uma das primeiras palavras que a filha da Roseli aprendeu foi chocolate. Quem é mãe conhece bem o fascino das crianças pelos doces. Tem alguns alimentos que não podem muito estar oferecendo para crianças pela quantidade de açúcar que tem, né? E nem os adultos resistem. O Brasil está entre os maiores consumidores de açúcar do mundo. Aqui as pessoas consomem 50% a mais de açúcar do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. São 80 gramas do produto diariamente, o equivalente a 18 colheres de chá. 64% desse consumo é de açúcar adicionado aos alimentos. E 36% é o açúcar presente nos alimentos industrializados. Mas isso está prestes a mudar, porque o Ministério da Saúde assinou um acordo com a indústria para reduzir o nível de açúcar dos alimentos processados. É um avanço significativo. O Brasil acaba sendo pioneiro nesse acordo com a sua própria indústria. E isso vai proporcionar que a nossa população, além de ter a possibilidade de consumir esse tipo de alimento com menos açúcar, vai proporcionar também uma melhoria da saúde dessa geração e das próximas gerações no Brasil inteiro. O acordo assinado entre o Ministério da Saúde e representantes do setor produtivo abrange cinco categorias de alimentos. Bebidas açucaradas, biscoitos, bolos e misturas, achocolatados e produtos lácteos. A meta é retirar do mercado 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Nós teremos aí, em 2021, um monitoramento feito em parceria entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. E aí, nesse primeiro levantamento, identifica-se aqueles produtos que estão alcançando as metas estabelecidas e, no ano de 2022, teremos um segundo monitoramento. A redução de açúcar vai seguir um modelo implementado com relação ao sódio, que é outro vilão da saúde. Nos últimos anos, 17 mil toneladas de sal deixaram de ser adicionadas aos alimentos industrializados. O presidente Michel Temer lança hoje o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. Vamos, então, conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda, que está no Palácio do Planalto. Olá, Luciana, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer passou amanhã aqui no Palácio do Planalto. E, à tarde, ele assina o decreto que lança o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher. No domingo, antes de ontem, o governo federal lançou a campanha Você Tem Voz, que alerta para o tema. E nós separamos um trechinho para vocês. Dá só uma olhada. É, Alessandra, essa campanha vai ser veiculada em todo o país para chamar a atenção para o Ligue 180, que é o canal de denúncias para as mulheres vítimas de violência. Essa central de atendimento funciona todos os dias da semana, 24 horas, sem interrupção. Então, se for necessário, pode ligar a qualquer momento. E ela bateu recorde de chamadas em 2016, quando registrou mais de 1 milhão e 100 mil atendimentos em todo o país. O evento vai ser aqui no Palácio do Planalto, às 3 horas da tarde. Como vocês podem ver, a gente já está no local do evento, já está tudo pronto. E a TV NBR, claro, vai transmitir ao vivo. Então, a gente faz esse convite a você. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do governo federal. Alessandra. Querendo fazer uma denúncia, então, Luciana, é só ligar 180. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Com a ideia de modernizar a administração pública, foi lançada a Rede Nacional de Governo Digital. A ideia é facilitar a vida de quem precisa acessar serviços públicos. Com os avanços tecnológicos, também cresceram as facilidades dos serviços digitalizados. Pela internet, é possível realizar operações bancárias, fazer compras online e até mesmo marcar uma consulta médica. Facilidades que também já são oferecidas nos serviços públicos prestados à população pelo governo federal. Pelo portal de serviços, o cidadão consegue, por exemplo, solicitar o salário maternidade, a carteira de trabalho ou até mesmo a aposentadoria por idade. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o governo federal oferece mais de 1.800 serviços públicos. Mas apenas cerca de 40% deles são digitais. Com o rede.gov.br, lançado neste evento de inovação, a ideia é avançar na digitalização dos serviços prestados ao cidadão. O Estado se torna mais ágil e eficiente. E é importante destacar que, ao mesmo tempo, o mesmo esforço de digitalização de serviços, feito por estados e municípios. Por isso, precisamos trabalhar de forma articulada com eles. A Rede Nacional de Governo Digital, rede.gov.br, se propõe endereçar este desafio, aproximando os entes para que possam atuar de forma conjunta e coordenada. A rede.gov.br vai integrar o fluxo de informações entre as administrações federal, estaduais e municipais, e, com isto, reduzir a burocracia e ampliar as ofertas de serviços. Todos, como puderam perceber pelas palavras do Esteves, passam a ter acesso a um serviço melhor e mais barato. Aliás, dizia-me o ministro Esteves que toda a transformação digital que já promovemos no governo gerou uma economia, é interessante esse aspecto, né, que passa de 600 milhões de reais. Economia que será ainda maior ou a rede que está sendo lançada. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está hoje em Brasília para reuniões com a equipe de transição. A repórter Márcia Fernandes está no Centro Cultural Banco do Brasil e, de lá, traz os detalhes para a gente. Olá, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele chegou, desembarcou aqui em Brasília por volta das 8h30 da manhã e veio para cá para o CCBB, que é o local onde funciona esse gabinete de transição. Na agenda dele pela manhã constavam apenas despachos internos, ele também recebeu uma visita de cortesia do embaixador do Peru no Brasil e, à tarde, deve receber outras autoridades. Mas, durante todo o dia, a equipe de transição, as pessoas que foram indicadas para assumir os ministérios vão passar por aqui, ficaram aqui pela manhã e também devem ficar à tarde. Por exemplo, Sérgio Moro, que deve assumir o Ministério da Justiça. Tereza Cristina saiu há pouco tempo que deve assumir o Ministério da Agricultura, falou que volta à tarde para mais reuniões com o Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, que também está cuidando dessa transição. E Paulo Guedes, ministro da Economia, mas são outros ministros que devem passar por aqui durante a tarde, não só esses. No caso do Paulo Guedes, além de encontros com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele também tem reuniões com a equipe de transição dele, com a equipe econômica, para conversar sobre ajuste fiscal e também privatizações. Ele também deve receber visitas de ministros do TCU, o Tribunal de Contas da União. E a expectativa aqui, durante esta semana, aqui no CCBB, é sobre o anúncio de novos ministros para assumir as pastas do meio ambiente e da infraestrutura, por exemplo. Devem ser anunciados ainda nesta semana. Voltamos com você, Alessandra. Obrigada, Marcia, pelas informações. Um bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.